Pessoal, estamos chegando aqui em Berlândia já, finalzinho de tarde. Para quem não conhece, aqui é o Berlândia. O horário já está movimentado, finalzinho de tarde, sexta-feira. Começa o movimento. Estou fazendo umas reformas ali no começo da rodovia. Então está meio transtornado aí. Mas é isso aí pessoal, mais um pedacinho de vídeo aí para vocês aí. Lá na frente vocês já começam a ver os prédios, o centro de Berlândia. Aqui é cheio de radar, tem que andar devagarinho, 40, 60 por hora no máximo. Um abraço aí galera. Dá uma curtidinha aí. Estou vendo a manhã aqui devagarinho para vocês que dão uma olhada aí. Estamos na sombra do sol aqui. Berlândia, Minas Gerais. Hoje dia 1º de agosto de 2014, às 17h41. Fica o registro aí. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.